Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos ao oitavo episódio do Caso Mecero na Maquiagem Aqui do Careta do Panda com a Costume Hoje a gente vai falar sobre detalhes na maquiagem cosplay Uma coisa que a cada episódio da série eu fui falando um pouquinho Mas aqui eu vou dar mais uma geral sobre tudo isso E também falar um pouco das coisas que vocês precisam saber pra fazer a make no dia do evento Mas antes, só avisando que faltam dois episódios apenas pro final dessa série No próximo vídeo eu vou falar de cílios postiços, pelos falsos, tatuagem Uns pequenos efeitos como cicatrizes, cortes e afins E o último episódio vai ser respondendo as dúvidas de vocês Então, por favor, se você tiver alguma, deixa aqui nos comentários Seja essa dúvida sobre qualquer um dos vídeos que eu já postei aqui na série E se você caiu aqui de paraquedas, essa é uma série sobre maquiagem cosplay pra iniciantes E aqui do lado eu vou deixar pra vocês clicarem na playlist pra vocês acompanharem todos os episódios Então vamos lá Durante a série toda, eu disse que o mais importante de tudo isso era treinar como fazer a maquiagem Pra no dia tudo sair lindo, maravilhoso e perfeito Então vamos aqui combinar que você vai pegar as fotos de referência do seu personagem E vai treinar tudo, sim, tudo o que você precisa pra fazer a maquiagem dele no dia do evento Analisa as fotos Vê se você vai precisar esconder suas sobrancelhas, se você só vai precisar corrigir Se você vai precisar usar alguma sombra de olho Se vai ter que delinear Olha tudo isso não só pra saber tudo que você vai precisar pra ter no dia Mas pra aprender mesmo pra dar tudo certo E aí se você manjar de tudo, você tá pronto pra estrear o seu cosplay maravilhoso pra todo mundo ver Enquanto você fazia o seu treinamento, você podia treinar qualquer coisa E não necessariamente fazer a maquiagem completa Então você podia ficar treinando só como esconder a sobrancelha Você podia ficar treinando só como faz lábios em degradê Só que no dia do evento, você vai ter que fazer tudo isso Então a ordem da maquiagem que você tem que fazer vai importar em muito Então você tem que ter analisado e feito a maquiagem completa E passo a passo, ao menos uma vez, pra ter certeza que a ordem que você fez não vai atrapalhar os próximos passos E eu creio que uma das coisas que você mais precisa cair a ficha pra saber se vai dar certo ou não Seria na questão de fazer a pele antes ou depois de fazer o resto Por exemplo, imagina que você faz a pele toda perfeita Só que seu personagem tem um olhão preto bem marcado E aí o que acontece? Cai um monte de sombra aqui na sua parte de rosto E na hora que você for tirar, vai manchar tudo a pele Você vai ter que tirar a maquiagem do rosto e fazer tudo de novo por causa da sombra que caiu do seu olho Só de você acertar nesse passo já elimina umas 30% de chances de cagadas Fora que agiliza o tempo que você vai demorar fazendo a maquiagem Você também deve ter analisado a expressão do seu personagem Se ele for um personagem como, por exemplo, o Eren do ataque ao Titan Que ele tem uma expressão bem raivosa naturalmente Você andando pelo evento super normal É muito mais legal se você já deixa na sua cara aquela expressão meio que fixa com a maquiagem Porque você também não faz nem muito trabalho pra interpretar um personagem na hora de apresentar no palco Uma das coisas que mais definem a expressão do personagem É justamente essa parte aqui que tem as sobrancelhas Então é claro, pra você fazer essas expressões, você vai começar pela sobrancelha E depois partir pro resto do rosto Lembrando que o contorno também pode fazer parte dessa questão Uma marca de expressão, vamos dizer assim, que ninguém lembra É esse furinho aqui que a gente tem embaixo da boca E muitos personagens de anime, isso é destacado O pessoal tem uma sombra aqui embaixo Dá pra você fazer tranquilamente com uma sombra de olho marrom ou preta Ou depende da cor do seu personagem Se você for um personagem colorido, pode fazer da cor um pouquinho mais escura do que a cor da sua pele geral Eu não lembro se eu comentei disso pra vocês no episódio de personagens coloridos Mas se meu personagem é azul, o meu contorno não vai ser marrom como o contorno normal Ou preto ou cinza Ele vai ser o azul um pouquinho mais escuro do que aquele que eu tenho na minha cara inteira Porque a intenção do contorno não é simplesmente você tacar uma coisa marrom na cara e imitar a Kim Kardashian A intenção é você criar um jogo de luz e sombra no seu rosto Pra quem faz personagem de pele colorida, é muito, muito crucial Você saber se a sua maquiagem dos olhos vai acabar fodendo toda a sua maquiagem da pele Porque não tem conserto se você usa pancake Ou se você usa clama e crepe, eu acho que também não dá pra consertar Pra retocar a maquiagem fica bem porco, na minha opinião Então é realmente bom que você tenha treinado e manjado de como vai ser o dia que você vai acertar Eu gosto muito de começar sempre pela pele Independente se eu tenho que fazer alguma coisa no olho Então quando eu vou fazer alguma coisa na pálpebra, mas não tô gravando tutorial pra vocês Eu passo a sombra olhando pra baixo Porque aí se for cair alguma coisa, ela não cai em mim Ela cai no chão, na roupa, no seu banheiro Ela cai onde você estiver Mas não estraga a sua maquiagem e nem o seu cosplay, eu espero Na minha opinião, eu acho que a única coisa que tem que ser feita antes de uma pintura corporal Seria a questão das sobrancelhas Se você precisa esconder, é claro E falando em pálpebra, é uma coisa que você tem que analisar um pouquinho a mais na hora do cosplay Os asiáticos, eles não têm uma pálpebra aparente pra fazer cosplay E aí o que eles fazem? Eles desenham uma nova Por exemplo, aqui eu tenho uma pálpebra bem visível Se eu fosse um asiático, eu não teria Seria mais ou menos assim Olho, coisa lisa O que eles fazem? Eles desenham aqui em cima Como sombra, lápis e outras coisas Uma falsa pálpebra Para dar a impressão do olhar do personagem E é claro, aumentar aqueles olhinhos de anime que todo mundo tanto quer Mas eu indiquei bastante tutorial pra vocês lá naquele vídeo de sombras e de delineado, né? Então espero que vocês estejam conferindo Porque vocês vão aprender muita coisa com todo mundo que eu tô indicando aqui na série Se você reparar bem, os narizes do personagem de anime ou de jogos Algumas coisas parecidas Eles não são muito marcados Mas também eles são sempre finos, vamos dizer assim Então você nem sempre vai se basear no seu contorno Apenas olhando pra aquela imagem do personagem E sim das impressões que você quer passar Então se você quer passar o nariz mais fino Você vai afinar o contorno do seu nariz Por mais que ele não tenha um contorno na imagem de referência, entende? Os contornos do seu rosto mesmo também dependem muito do seu personagem Assim como eu falei no segundo episódio da série sobre o contorno Eu fiz um contorno bem geral Mas por exemplo, quando eu fiz a personagem Sally Eu fiz o contorno todo aqui nessa parte assim, ó Por quê? Porque a cara dela é mais redonda do que a de um ser humano Ela é a Sally, mano Então pra deixar a impressão de mais fofinho possível Eu deixei a cara com o contorno nesse formato mais oval, mais redondo Por causa dessa análise que eu faço do personagem Pra transmitir ele pra minha realidade Mas é claro que você não vai simplesmente ficar arriscando tudo isso Então no dia do evento não é hora de você pensar Mas e se eu fizer o contorno desse jeito? Se eu fizer... Não, não é hora de pensar nisso Você tem que ter treinado antes, você tem que ter feito vários testes de maquiagem E é nos testes de maquiagem que você vai ficar E se eu fizer isso assim? Entendeu? Por favor, não faça isso no dia do evento Por mais que seja tentador Sobre a questão da boca, eu acho que eu já dei bastante informação no episódio em si Então aqui eu não tenho nada a acrescentar sobre isso Por fim, vamos a umas dicas para o dia do evento Eu vou listar aqui um top 7 dicas Primeira, durma bem Se você consegue dormir cedo pra acordar cedo, ótimo, beleza Se não, apenas durma bem, mas sem compromisso de acordar Tudo isso pra você não acordar com aquelas olheiras muito fundas no dia seguinte E não ficar muito feia a sua maquiagem Só porque fica muito reboco pra cobrir tanta olheira Segundo dia Capriche muito na limpeza de pele nesse dia Porque a maquiagem dura mais no evento se você tiver com os poros limpos Pra receber toda aquela caralhada de produto na sua cara Então se você tiver um esfoliante e um adstringente É o melhor dia que você tem pra usar E depois do evento também Terceira dica Se o evento for em um lugar aberto Meu Deus, não esqueça o protetor solar em primeira mão Faz a sua limpeza de pele Seca tudo bonitinho E passa o protetor solar Use algum que você sabe que não vai ficar oleoso na sua cara Tem vários protetores solares que eles secam na pele E nem parece que você colocou protetor naquele dia Então é esse tipo de protetor que você vai procurar Passa na pele e deixa um bom tempo Até você passar a mão na sua cara E não sair nada, não estiver muito lisa Pronta pra receber a maquiagem Quarta dica Tenha noção se o que você vai fazer de maquiagem Não vai acabar estragando a sua roupa, o seu cosplay Se você sabe que vai fazer cagada Então faz a maquiagem E depois coloca a sua roupa do cosplay Então é bom que você tenha noção disso mesmo Se você tá fazendo uma puta maquiagem no dia quente Como esses que tem feito nesse Brasil Não esqueça de estar muito próximo de um ventilador A gente ainda não tem tecnologia de grudar a maquiagem na cara Se ela não derreta pra sempre Pelo menos não que vendem assim nas lojinhas Pra gente comprar de cosméticos, né? Se tivesse um aerografo, outros 500 Maquiagem de noiva, gente Dura mais de 48 horas Vocês sabiam disso? Quinta dica É a mais idiota de todas elas Mas eu precisei muito aprender com isso E agora eu vou passar pra vocês Esclove os dentes antes de fazer a maquiagem, tá, gente? Porque, né, você sabe Se você fizer maquiagem Aí depois você vai lá Fica em casa, boas Vai comer alguma coisa Não sei o que Você vai esclavar os dentes Com a maquiagem feita Vai estragar tudo, meu amor Tudo Não que você não possa comer no evento depois Mas é claro Evite foder a sua área da boca Se você tiver com pancake Ele vai craquelar com a água Afinal, ele é base de água Se você tiver com pele normal Beleza Você só refaz seus lábios E o que você quis fazer Isso leva dois minutos pra fazer no banheiro Você pode levar as coisas pra fazer lá no evento mesmo Mas pra muitos cosplays Isso é perigoso A sexta dica também envolve muito Com a primeira que eu falei Sobre dormir bem Que é De se preocupem Apenas chegar Pelo menos antes das inscrições Do concurso e do desfile Acabarem Meu A primeira coisa pra cosplayer Que usa muita maquiagem É ficar lá duas horas No evento Antes dele abrir Debaixo do sol E suando Então se você puder evitar isso Se você não liga de ir um pouquinho mais tarde pro evento Meu É muito mais do que perfeito Porque você não fica o dia inteiro Cansando no evento E mesmo assim Você ainda pode aproveitar o dia inteiro Depois Porque os eventos Hoje em dia Fecham muito tarde Dá tempo de fazer Sessões de fotos E outras coisas Enquanto ainda tem luz do dia E Mano Deixa pra Deixa pra comprar coisinhas Nas banquinhas No final Até porque eu te garanto Que no final do evento As coisas são tudo mais baratas E mais negociáveis Claro É minha executora aqui Queridos A sétima E última dica Desse top set É que Se você for usar lentes de contato Coloque-a sempre 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 Antes de colocar Sua maquiagem na cara Porque Imagina que você fez Toda a maquiagem E depois foi pegar as lentes Você vai enfiar Seus dedos Nos seus olhos E você pode correr Muito o risco De lacrimirjar E lacrimirjar É borrar a maquiagem Ao menos que você seja O pro da lente de contato E coloque ela em 2 segundos Sem lacrimirjar Uma gotinha Aí você tá liberado Dessa vida E se você não sabe Onde comprar lentes Por um preço bem barato Tem aqui na descrição do vídeo E é isso aí galera Por hoje é só Deixem mesmo O seu jóia Aqui no vídeo Se você gosta Desse tipo de conteúdo Que eu tô produzindo A série tá acabando Mas eu sei que muita gente Se beneficiou bastante dela Então eu fico muito feliz De ter produzido até aqui E de continuar mais 2 episódios Com toda essa força Não esquece de deixar Suas dúvidas Pro próximo episódio Pro próximo não Pro último episódio da série Pra todo mundo Poder compartilhar Desse conhecimento Sobre maquiagem Por cosplay E pra todo mundo Isso aí Perfeitinho Não se esquece De ser inscrito aqui No canal Pra acompanhar todos os episódios E muito mais conteúdo Que vem pela frente Veja sempre os links Na descrição do vídeo Eu coloco bastante coisa útil Por lá E ler aquilo Não vai consumir 10 segundos seus Porque é muito fácil Você selecionar O que é interessante Pra você ou não Naquele momento Então acabou Um beijo pra vocês E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau